Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao quarto lote do cadastro único para as pessoas que são beneficiárias do BPC e precisam atualizar o seu cadastro, os seus dados pessoal. Bom, a primeira pergunta que alguém está deixando aqui, as pessoas estão deixando, a primeira pergunta é, eu posso ir no CRAS sem esperar a data prevista para atualizar os dados? Sim, você deve comparecer a qualquer momento ao CRAS e rever a situação que está os seus dados, tá bom? Lá você terá toda a resposta sobre os seus dados, como está, o que você deverá fazer ou qual a data específica que você deve atualizar, tá bom? Outra pergunta pessoal é quanto às respostas. O que responder? Bom pessoal, vocês devem apenas responder aquilo que lhe é perguntado. Responda apenas o necessário. Não precisa nervosismo, não precisa chegar lá já contando se você teve algo novo, se você mudou algo diferente ou aconteceu algo. Não, fique na sua, responda apenas aquilo que lhe é perguntado, para que não possa dificultar, não possa atrapalhar, de repente, o seu benefício, tá bom? Então, simplesmente, chegue lá, fique calmo, responda apenas o que o entrevistador estiver lhe perguntando e pronto. Não fale nada além disso. Como vocês estão vendo aqui, que eu coloquei aqui, para que vocês possam ler e saber o que realmente vocês devem comparecer, o que vocês devem fazer na realidade, o que vocês devem fazer lá, tá bom pessoal? E hoje eu vou começar com o quarto lote. No meu canal eu já falei do primeiro lote, do segundo lote e do terceiro lote. E hoje vamos falar do quarto lote. Bom pessoal, o quarto lote é para quem nasceu, quem está fazendo aniversário no mês de abril. Essas pessoas devem esperar a notificação. O que é notificação? Você irá receber uma carta ou o próprio banco vai dar alguma informação através daquele encartinho que você recebe na hora do seu pagamento, da sua nota que você recebe na hora do seu pagamento, do seu benefício. Então, para quem nasceu no mês de abril, o mês da emissão da notificação será o mês de julho de 2019. A partir de julho agora, você irá receber a sua carta ou o seu aviso através do próprio banco. E a partir do período do bloqueio, é 1º de 9 de 2019 a 30 de 9 de 2019, pessoal. Isso se refere, pessoal, ao mês de setembro, tá bom? Então, vocês têm o dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro para ir, no caso que já começa o bloqueio. Vocês têm até julho, vocês têm julho para receber as notificações. Agosto, para atualizar as notificações, setembro já começam alguns bloqueios. Caso você não compareça ao mês de setembro inteiro, do dia 1º ao dia 30, o mês de outubro será bloqueado e poderá ser definitivamente, caso você não compareça de forma alguma, tá bom, pessoal? Mas, para que vocês possam entender melhor, você se dirige até o CRAS, da sua cidade, da sua prefeitura, ou onde tiver uma ação social, onde você fez o seu benefício, vá lá, leve as documentações necessárias, que são o CPF de todos os moradores da sua casa, inclusive o seu, comprovante de residência e a atualização de todos os seus dados, caso você ache necessário, tá bom, pessoal? Se houver também alguma mudança nesse período de tempo, se você mudou de bairro, de rua ou de cidade até mesmo, você deve comparecer e atualizar sempre o seu cadastro, tá bom, pessoal? Para evitar problemas futuros no seu benefício, tá bom? Então, como eu estou falando aqui, estou falando do 4º lote para as pessoas que fazem aniversário no mês de abril. O mês de julho começa as notificações, em setembro já pode ser bloqueado o seu benefício e a partir de outubro será bloqueado definitivamente, caso você não compareça, não atualize os seus dados, tá bom? Espero ter ajudado, espero aqui ter uma informação mais precisa para que vocês entendam melhor o que está acontecendo ou o que poderá acontecer com o seu benefício, caso você não atualize, pois o governo diz que é necessário, é obrigatório a cada dois anos você atualizar os seus dados, tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e que Deus abençoe sempre e o próximo vídeo será sobre o 5º lote, tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração e um bom dia!